O fato aconteceu no bairro Pedra Branca, próxima à comunidade conhecida como Favelinha do Papelão, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Um pedreiro de 46 anos de idade veio à delegacia de polícia civil, aqui da capital da Sulanca, para registrar um boletim de ocorrência, já que, segundo ele, foi agredido pelo ex-companheiro da atual companheira dele. Eu não vou identificar o cidadão, o cidadão, o que foi que aconteceu? Bom, não aconteceu, eu mesmo não sei nem entender o que aconteceu, porque isso eu fui chegando em casa, ele estava na minha porta, aí ele e o filho partiu para cima de mim, que não deu nem tempo eu descer da moto, não teve nem como eu ter reação de nada. Aí na frente da minha casa é loteamento, me arrastaram para dentro do mato, com tudo para lá, e eu não tive reação de nada, não teve como eu fazer nada de defesa. Aí partiram para cima de mim, aí eu estou aqui, todo quebrado. É o ex da sua atual companheira? É, o ex da minha companheira. Faz quanto tempo que você vive com ela? Seis anos. E faz quanto tempo que ela está separada do acusado? Não, ela passou um ano separada dele, né, para poder, a gente começar uma relação na meta. Então faz aproximadamente sete anos que ela está separada dele? Sete anos, exatamente. É, que ela passou um ano só, e depois, só que ele não se conformou, porque é tipo assim, ele deixou ela por outra e não achou bom ela arrumar outra, né? Como é que pode ser? Aí, durante esses seis anos, é seis anos de ameaça. Ele bateu no senhor com o quê? Não só com as mãos mesmo, só com as mãos e pé, chute e morro, chute e morro. Sei que eu não tive reação para nada, não. Aproveitou que eu estava aqui numa criança, que eu tinha tomado umas bicadas também. O senhor estava alcoolizado do momento? Foi, exatamente. Foi fácil para ele, né? Porque desceu a guasca no senhor. Tem um ditado que diz que o homem que bate numa pessoa alcoolizada é um covarde. Não é isso. Eu acredito que seja, porque um bebo e uma criança é a mesma coisa. É um bebo, uma criança e um idoso. Dá tudo no mesmo. O senhor falou que ele estava acompanhado do filho. O filho também agrediu o senhor? Os dois em cima dele. Dois contra um? Os dois, exatamente. E no momento a sua companheira viu? Eu vi, a minha sorte foi ela. Se não fosse ela, hoje eu não estava aqui contando a história, não. E o que ela acha de tudo isso? Tudo errado, tudo errado. Até hoje ela esteve aqui e tudo, mas só que a versão dela não valeu nada porque a vítima sou eu, né? Entendendo? E o senhor quer providências? Quero providências. Quero porque se não tiver providências, do jeito que ele fez comigo, ele faz com qualquer um. E amanhã ou depois ele pode querer fazer de novo, por pensar que eu estou com medo dele, né? Ô cidadão, qual o real motivo de toda a confusão? Não, motivo nenhum não. O motivo é ciúme, tipo assim, porque ele não se conforma de... Ele não aceita a separação? É, exatamente. Após sete anos? É, porque desde o começo que ele jogou o próprio filho contra mim, desde o começo... Eu sou enteado. Exatamente, jogou o filho contra mim. Nunca se deu bem comigo, não é? A gente mora junto e tudo, mas... O menino só falou um opa comigo se eu falar primeiro. E até assim mesmo, eu já entendo o jeito dele, até difícil é de eu falar com ele. Era difícil, porque agora eu não falo mais de jeito nenhum, né? Adianta a situação, o senhor vai continuar com a mulher? Não, vou não. Vai deixar ela? Não adianta não, porque eu tenho certeza que é só mais pobre, meu pra frente. Ela gosta do senhor? Gosto e eu gosto demais dela, mas não tem como não. E é, amigo? Vai deixar ela? É o jeito. Não tem condições não. Estou observando que o senhor está com os olhos lagrimejando aqui, está emocionado. É difícil, né, cidadão? Tá bom, não consigo falar mais não. Está aí, o pedreiro de 46 anos, que foi agredido no bairro Pedra Branca, aqui em Santa Cruz do Capo Paribas, segundo informações, ele foi agredido pelo ex da atual situação do cidadão. Eu não vou mostrar uma cena forte. O cidadão está sentado ali no chão, chorando, emocionado, porque vive um relacionamento há seis anos com essa mulher e vai deixar a mulher, porque não aguenta mais esse perrengue com o ex-companheiro dela e o filho, né? Situação complicada. Com imagens de Walter Miro, J. Lima, o comunicador da verdade.